Olá, seja bem-vindo ao meu canal de informática para concursos públicos. Meu nome é Romilton Júnior, sou professor de informática para concurso e nesse vídeo eu vou falar sobre o concurso público do município de Urapá, em Rondônia, que será a banca IBGP que irá elaborar a prova. Nesse vídeo eu vou fazer uma análise dos principais pontos do edital. Se você quiser adquirir material de informática com questões anteriores da banca IBGP e também provas anteriores da IBGP com gabarito, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp através do telefone 022-998-587780. Abaixo também na descrição do vídeo eu vou deixar uma playlist de aulas minhas de informática que já está gravada aqui no canal para você entender como é cobrada a informática nas provas da IBGP. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações para receber as notificações de vídeos novos que eu coloco aqui no canal. Curta o vídeo agora no início e compartilhe também nas suas redes sociais. As inscrições para o concurso serão do dia 5 de dezembro de 2022 até o dia 5 de janeiro de 2022. A prova objetiva será no dia 29 de janeiro de 2023. Aqui nós temos os cargos de nível fundamental incompleto e também nível fundamental completo. Então vamos ler aqui o nome dos cargos. O primeiro aqui, o código dele é 101. É muito importante você guardar o código do seu cargo. Tá bom? Então nós temos aqui 101, 102, 103, 104 e 201. O primeiro cargo é mecânico de máquinas pesadas. Depois, motorista de veículos pesados. Operador de máquinas pesadas. Parque carregadeira. Operador de máquinas pesadas. Retroescavadeira. Motorista de veículos leves. O que vai ser cobrado na prova? 10 questões de português, 10 de matemática, 5 de conhecimentos gerais. Vai dar um total de 25 questões. Lembrando que esses cargos são de nível fundamental incompleto e nível fundamental completo. Eu tenho provas anteriores de nível fundamental da banca IBGP com gabarito. Através dessas provas anteriores, você vai poder estudar português e matemática voltada para a banca IBGP do seu nível. Para adquirir, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Agora a gente vai ver aqui os cargos de nível médio completo e nível médio técnico. Quais são os cargos? Agente comunitário de saúde, agente de combate às endemias, fiscal ambiental, fiscal sanitário, fiscal tributário, guardião do abrigo, técnico de gestão pública, administrativa, técnico de enfermagem, técnico de radiologia. Lembrando que tem os códigos aqui, os códigos de cada um dos cargos. Vai ser cobrado na prova 10 questões de português, 5 de raciocínio lógico, 5 de informática, 5 de conhecimentos gerais, 5 de legislação e 5 de conhecimento específico. Um total de 35 questões. Eu também tenho um pacote de provas anteriores de nível médio da banca IBGP com gabaritos que vão ser úteis para você para estar estudando português, raciocínio lógico, informática e conhecimento específico do cargo. Por que? Eu tenho provas anteriores de agente comunitário de saúde, agente de endemias, técnico de enfermagem, entre outros cargos aqui. Para mais informações é só me chamar no WhatsApp. Agora, o nível superior, os cargos de nível superior completo e nível superior com especialização. Quais são os cargos? Administrador, assistente social, biólogo, enfermeiro HPP, enfermeiro ESF, farmacêutico, fisioterapeuta, médico clínico geral HPP, médico veterinário, nutricionista, odontólogo, pedagogo, ensino fundamental, pedagogo, ensino infantil, professor de educação física, professor de geografia, professor de língua portuguesa, professor de matemática, psicólogo, supervisor escolar, médico ginecologista obstetra e psicopedagogo. Será cobrado na prova 10 questões de português, 5 de raciocínio lógico, 5 de informática, 5 de conhecimentos gerais, 5 de legislação e 10 de conhecimento específico. Um total de 40 questões. Eu também tenho provas anteriores da Banco IBGP de ensino superior de vários desses cargos aqui também que você pode adquirir entrando em contato comigo pelo WhatsApp. Bom, aqui nós temos as noções de informática que serão cobradas na prova. Vai ser cobrado aí organização de computadores. Aí dentro desse assunto tem vários subtópicos. Também vai ser cobrado sistema operacional, conhecimento do ambiente Windows 10, editor de texto, Microsoft Word 2010, planilha eletrônica, Microsoft Excel 2010, conhecimento de internet, correio eletrônico, noções de rede de computadores e por último aqui é o conceito de segurança da informação. Eu marquei aqui os principais pontos do edital na parte de informática. Abaixo na descrição do vídeo tem uma playlist de aulas minhas de informática da Banca IBGP onde eu abordo esses tópicos que eu marquei aqui de amarelo. Eu também tenho um curso de informática com foco na Banca IBGP. E como eu já falei aqui no vídeo, eu tenho provas anteriores para te ajudar aí nos seus estudos daquilo que vai ser cobrado na sua prova. Se você ainda não participa da minha comunidade aqui no YouTube, você pode participar indo na página inicial do meu canal. Tem a guia início, vídeos, playlist e comunidade. Você clica aqui em comunidade e abaixo vão ter várias questões de informática para concurso para você responder e o gabarito vai estar nos comentários. Se você gostou do vídeo, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. E não deixe de assistir a playlist de aulas minhas de informática que está abaixo na descrição do vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.